De acordo com a Prefeitura, o trecho da Rua Floriano Peixoto, entre a ponte da Mãe Carinho até a Rua Doresópolis, será asfaltado. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é melhorar as condições de tráfego e acessibilidade para os moradores e pedestres do local. Além da pavimentação asfáltica, está prevista a construção de parte da rede pluvial, contribuindo para o escoamento adequado das chuvas. O projeto prevê a retirada de todos os bloquetes do trecho que serão instalados na Rua Antônio Gouler, ligando na Rua Severo Veloso, próxima à Escola Cássio. Neste local também será realizada a drenagem pluvial e, ao todo, aproximadamente 460 metros de bloquetes instalados de forma linear, totalizando cerca de 3 mil metros quadrados.